Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Estou aqui pronta para ir para o meu negócio, que eu gosto de chamar negócio, diversão ou empreendimento. Eu não gosto de chamar trabalho. Vou tomar água aqui primeiro. E como eu passei batom, eu gosto de tomar água assim, porque acho que ele marca o bom. Não, repara. Mas é assim que eu tomo. Eu já deixo uma buchinha no braço, porque quando chegar lá, eu tentei pegar piúro, que infelizmente tem uns meninos que tem piúro. E hoje eu peguei uma vez. E pode estar engraçada. Na época eu não tinha o cabelo cachado. Não. Eu tinha o cabelo... Era... Liso. Aí foi mais fácil para me... Para me retirar, porque com o cabelo liso você queima. O bichinho, né? Na hora que você vai achatar. E eu... Aí peguei rapidinho e saí. Esse bichinho chato está aqui. Está aí. Está aqui. Aí, gente, o que acontece? Eu desejo para vocês um excelente dia. E que tudo seja lindo, que tudo seja belo. Hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar o bichinho com um braço. A menina merece ficar vendo que é fácil. Eu acho que foi demais levar a bichinha no braço. Mas aí eu põe na bolsa. Só deixa enquanto eu estou aqui em casa, tá? Deixa eu mostrar para vocês que dia. Como está primeiro. Olha que lindo lá. Olha. Bonita, né? Hoje vai ter o solzinho. Hoje... Hoje a filha chega. Hoje é o aniversário dela. Aí ela pediu um lili de presente, gente. Que ele crê em lili. Eu adoro crê em lili. É... É... O que acontece? Eu vim para falar para você dos piores. Aí tem criança que às vezes tem piores. Eu... Demorei um tiquinho. Demorei não. Até que acabou rápido. Não demorou para acabar, não. Estou entrando aqui na garagem. Eu vou pegar a minha bis. Porque hoje dá para ir de bis. Hoje não tem... Não tem chuva. E meu marido vai sair com o carro. E... Ele vai viajar. E ele falou assim... Ah, vai de uma pé. Porque... Se chover, como é que você vai voltar? Eu falei, não. Não. Eu prefiro ir de bis. E... E trazer... E voltar de barra de chuva. Do que... Não vir na bis. E depois ter que voltar a pé. Eu moro... Não moro longe do meu emprego, não, gente. Mas eu quando acabo ali. Eu fico querendo ir embora, sabe? E até para ir também. Bem mais rápido, né? Eu vou conseguir abrir o portão aqui. Porque é o portão que o cachorro ficou mijando embaixo aí. O... Estragou o portão. Tem que arrumar, mas eu acho que... Eu acho que eu não vou conseguir abrir, não. Tchau. Gente... Um beijo. Tchau, tchau. Um excelente dia para vocês. Eu vou ter que ir ali chamar meu marido para ele abrir para mim. E... Tchau, tchau. Fui. Esse dia é lindo. Um dia maravilhoso. Um dia cheio de coisas boas. Um dia fantástico de coisas boas. E... Esse é o dia que o Senhor fez para mim. E alegre, negos e joelhe. Tchau. Tchau.